Capaz Nangau Capaz Nangau Capaz Nangau Capaz Nangau Sobre Guanyi Sobre Guanyi Sobre Guanyi Sobre Guanyi Acima Isang Acima Isang Acima Isang Acima Isang Acidente Segu Acidente Segu Acidente Segu Acidente Segu Aventura Mão Xen Aventura Mão Xen Aventura Mão Xen Aventura Mão Xen Recioso Recioso Pa Recioso 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 Accepta 同意 Esc statutory Ag 섞 Bible acto Depart Pois Accepta 同意 permitir 允許 permitir 允許 permitir 允許 permitir 允許 já 已經 já 已經 já 已經 já 已經 pedirampostado jie pedirampostado jie pedirampostado jie pedirampostado jie capaz nanggo capaz nanggo sobre guanyu sobre guanyu acima 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 acidente shigu aventura aventura manxian receoso aceita aceita tonghi aceita tonghi permitir 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 jie 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 pedirampostado jie pedirampostado jie harus zob jie auch jie Além disso, E Além disso, E Ambulância Jô-hu-chê Ambulância Jô-hu-chê Ambulância Jô-hu-chê Ambulância Jô-hu-chê Entre QI-jong Entre QI-jong Entre QI-jong Entre QI-jong Anjo Tien-shy Anjo Tien-shy Anjo Tien-shy Anjo Tien-shy Bravo Fê-n-nu Bravo Fê-n-nu Bravo Fê-n-nu Bravo Fê-n-nu Quá-kje Jôn-lân Por aí Jô-hu-y Jô-hu-i Por aí Jô-hu-i 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 Comparecer Chú-xê Comparecer Xú-xê Comparecer Chú-xê Comparecer CHU XI AMBOS DU AMBOS DU ALÉM DISSO JE ALÉM DISSO JE AMBULÂNCIA CHOU RU CHEA AMBULÂNCIA CHOU RU CHEA ENTRE CHI ZHONG ENTRE CHI ZHONG ANJOS TIÊNSHI ANJOS TIÊNSHI BRAVO FÊNNO BRAVO FÊNNO QUALQUER RENHÊ QUALQUER RENHÊ DISCUTIR ZHONGLUN DISCUTIR ZHONGLUN POR AÍ ZHONGWEI POR AÍ ZHONGWEI COMPARECER CHU XI COMPARECER CHU XI ACURDADO SUXING ACURDADO SUXING ACURDADO SUXING ACURDADO SUXING SMO MOU MUHU 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 BASKETBOL VANYAR ZPRAYA HAITAN POR QUI? INWEI POR QUI? INWEI TURNAR-SE CHENWEI ETRÁS BEIHO ETRÁS BEIHO ETRÁS BEIHO ETRÁS BEIHO ETRÁS ECURDÁDUM SUXING ECURDÁDUM SUXING MAU QUI MAU QUI BASKETBOL BANGCIO BASKETBOL BANGCIO 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 BRANGCIO BANGCIO BANGCIO VANIAR BANGCIO WANIAR BANGCIO BANGCIO DPRÁYA De praia. Porquê? Porque? Porque? Tornar-se. Tornar-se. Atrás. Atrás. Acreditam. 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 Perthencer. shui pertencer shui pertencer shui pertencer shui olavo 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 piang melhor gêng hào gêng hào mêlhceğiz gêng hào mêlhabling gêng hào mordida yào mordida yào yào mordida contra 反對 contra 反对 contra 反對 contra 反對 amarbo cu amarbo cu amarbo cu amarbo Cu Cuadra Cuai Cuadra Cuai Cuadra Cuai Sang Seng 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 Xue Ye Golpe Cui Golpe Cui Golpe Cui Golpe Cui Acreditam Xangxin Acreditam Xangxin Pertencer Sui Pertencer Sui Ao lado Pang Ao lado Pang Melhor Geng Hao Melhor Geng Hao Mordida 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 Yao Contra Fandui Contra Fandui Amarbo Cu Amarbo Cu Cu Quadra Cuai 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 Sangue Chue Ye Sangue Chue Ye Golpe Chui Golpe Chui Contundente 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 Outro 另一個 Outro 另一個 Outro 另一個 Outro Outro Público 听众 Público 听众 Público 聽众 Público 聽众 Shatsu 無聊 Shatsu 無聊 Shatsu 無聊 Shatsu 無聊 Qualquer pessoa 任何人 Qualquer pessoa 任何人 Qualquer pessoa 任何人 Qualquer pessoa 任何人 Qualquer coisa 什麼 Qualquer coisa De qualquer forma. De qualquer forma. Pedir desculpas. Apreciar. Pausa. 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 Contundente. Outro. Outro. Público. Público. Chato. Chato. Público. Entedices. 任何人 qualquer coisa 什么 qualquer coisa 什么 de qualquer forma 无论如何 de qualquer forma 无论如何 pedir desculpas danqian pedir desculpas danqian apreciar xin shang apreciar xin shang pausa da po pausa da po briante liang liang briante liang briante liang trazer dai lai trazer dai lai trazer dai lai trazer dai lai r r Capitão, doiçang, capitão, doiçang, capitão, doiçang, capitão, doiçang. Cuidado, guãnxin, cuidado, guãnxin, cuidado. Guanxin Desenho animado Donghua pen Desenho animado Donghua pen Desenho animado Donghua pen Desenho animado Donghua pen Donghua pen Dinheiro Shenzhen Dinheiro Shenzhen Dinheiro Dinheiro Castelo Causa Causa Brilhante Trazer Trazer Erro Calma Calma Capitão Doi Zhang Capitão Doi Zhang Cuidado Quan Xin Cuidado Quan Xin Desenho Animado Dong Hua Pien Desenho Animado Dong Hua Pien Dinheiro Xian Jin Dinheiro Xian Jin Castelo Cheng Bao Castelo Cheng Bao Causa Yuan Yin Causa Yuan Yin Kung Moro Qing Zhou Kung Moro Qing Zhou Kung Moro Qing Zhou Kung Moro Qing Zhou Qum Moro Secu Shiji 翠季 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 certo certo Barato Escolher Escolher Círculo 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 Inteligente Côngming Inteligente Côngming Inteligente Côngming Côngming Círculo 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 Kung Moro Qing Zhu Kung Moro Qing Zhu Sé Kung Shiji Sé Kung Shiji Certo Moxie Certo Moxie Brato Lianxia Barato Lianxia Escolher 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 Círculo Chén Círculo Chén Classe Lei Classe Lei Inteligente Congming Inteligente Congming Escolar Pá Escolar Pá Costa Costa Bín Costa Bín Cola Co-le 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 Co-ta-R Co-tar Souji Co-tar 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 Souji Co-tar Co-tar faculdade Pente 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 confortável, 自在. confortável, 自在. quadrinho. 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 Quadrinho Hua Ji Quadrinho Hua Ji Empresa Gong Si Empresa Gong Si Empresa Gong Si Empresa Gong Si Reclamar Bao Yuan Reclamar Bao Yuan Reclamar Bao Yuan Reclamar Bao Yuan Computador Dien Nao Computador Dien Nao Computador Dien Nao Computador Dien Nao Confundir Mijuo Confundir Mijuo Confundir Mijuo Confundir Mijuo Cola Kola 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 Kota Soji Kota Soji Faculdade Fakulad Xue Yuan Fakulad Xue Yuan Pente Shuzi Pente Shuzi Comfortável Zizai Comfortável Zizai Quadrinho Hua Ji Quadrinho Hua Ji Empresa Gong Si Empresa Gong Si Reclamar Baoyuan Reclamar Baoyuan Computador Dien Nao Computador Dien Nao Confundir Mijuo Confundir Mijuo Costrumir Gianli Costrumir Gianli Costrumir Gianli Costrumir Gianli Parabens 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 Zuhu Parabens Zuhu Gianli Conter Baohan Conter Baohan Conter Baohan Conter Baohan Sedres Chi Sedres Chi Sedres Chi Sedres Chi Sinés Junwen Junwen Chinés Junwen Chinés Junwen Junwen Continuar Continuar Rocky Quesso Continue Continuar Claries Continuar jar Star PI Gu Du ju Ho P Du M Conter Di T FU ZI BOLE CHI POU BOLE CHI POU BOLE CHI POU BOLE CHI POU CAVERNA DÔNG SHUE CAVERNA DÔNG SHUE CAVERNA DÔNG SHUE CLARAMENTE MING CHUEDA CLARAMENTE MING CHUEDA CLARAMENTE MING CHUEDA CLARAMENTE MING CHUEDA CONSTRUIR GEN LI GEN LI PARA BANCE CHUEDA PARA BANCE CHUEDA CHUEDA CONTER BAUHAN CONTER BAUHAN CHI 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 CHINÊS 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 Bolha. Ki-pao. Bolha. Ki-pao. Caverna. Dong-shue. Caverna. Dong-shue. Claramente. Ming-chue-da. Claramente. Ming-chue-da. Armário de roupa. Bichu. Armário de roupa. Bichu. Armário de roupa. Bichu. Armário de roupa. Bichu. Corrigir. Dong-shue. Kri-gir. Dong-shue. Kri-gir. Dong-shue. Kri-gir. Dong-shue. Toss. Kho-sa-o. 廣ário de roupa. Kho-sa-o. Toss. Kho-sa-o. Kho-sa-o. Toss. Kho-sa-o. Kho-sa-o. Gizhou Contagem Gizhou Contagem Gizhou Casal Edoei Casal Edoei Casal Edoei Casal Edoei Coragem Edoei Coragem Edoei Coragem Edoei Coragem Edoei Exceto Chula Exceto Chula Exceto Chula Troca Troca suscriả Troca ِジョウ noises Troca отдель Mackwer Strasユ Spre ETF Schong 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 Criou Chegian Perigoso Weixian Perigoso Weixian Perigoso Weixian Armário de roupa Bichu Armário de roupa Bichu Corrigir Criou Corrigir Criou Tosse Criou Contagem Contagem Criou Casal Criou Coragem 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 janghuan crio chongjian chongjian brigoso 危险 危险 sombrio 暗 sombrio 暗 sombrio 暗 sombrio 暗 morto si morto si morto si morto si grida chín querida chín querida chín querida chín delicioso 美味 de delicioso 美味 de delicioso 美味 de delicioso 美味 de dicionário 字典 dicionário 字典 dicionário 字典 dicionário 字典 difference 不同 difference 不同 difference Different 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 Difícil Nán Difícil Nán Difícil Nán Difícil Nán Diligente Cínfên Diligente Cínfên Diligente Cínfên Diligente Cínfên Dividir Háfân Dividir Háfân Dividir Háfân Dividir Háfân Em dobro Háfân Em dobro Háfân Em dobro Em dobro Háfân Sombril An Sombril An E Morto Abbno Háfân 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 Cínfé Háfân 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 Glicioso 美味 de Dicionario Zidian Dicionario Zidian Different Bouton Different Bouton Difícil Nán Difícil Nán Diligente Cienfén Diligente Cienfén Dividir Háfen Dividir Háfen Emdobro Suang Emdobro Suang Dizenhar Há Dizenhar Há Dizenhar Há Dizenhar Há Durante Jun Durante Durante Joang Durante Durante Jong Cedo Envergonhado. Engenheiro. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 Taoyi. Desenhar. Hua. Desenhar. Hua. Durante. Durante. Zong. Durante. Zong. Cedo. Zao. Zao. Cedo. Zao. Ou. Huo. Huo. Envergonhado. Engenheiros. Engenheiro. Engenheiro. Entrar Entrada Escapar Até 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 Sempre 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 Excitar Exitar Exitar Espero 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 poderia achar lehwen husts lehwen ristjarz pa sięg ristjarz pa sięg ristjarz pa sięg ristjarz pa sięg faixa de pedestre faixa de pedestre roa diariamente diariamente até sempre sempre excitar espero espero poderia poderia faixa de pedestre croa croa diariamente diariamente encontro diariamente 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 poeira 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 cava cava mei cava mei cava mei cava mei cava décima primeira décima décima primeira décima Estilista Oitavo Diferença Dinossauro Conlon Tont Tauyun Desajun Desajun Pueira 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 Cava Me Cava Me Décima primeira Décima primeira Décima primeira Explicar Shouming Explicar Shouming Explicar Shouming Explicar Shouming Expressar Biowda Expressar Biowda Expressar Biowda Fanha Shibai Fanha Shibai Fanha Shibai Fanha Shibai FEMOSO 해주 aнь FEMOSO JÚMING FEMOSO JÚMING FEMOSO JÚMING CUPA CUJANG CUPA CUJANG CUPA CUJANG CUPA CUJANG por favor por favor por favor confio por favor febre farre febre farre febre farre febre farre campo 領域 campo 領域 領域 campo 領域 preencher 填 preencher 填 preencher 填 preencher 填 explicar 说明 explicar 说明 expressar 表達 expressar 表達 falha 失敗 falha 失敗 famoso 住民 famoso 住民 culpa 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 favor 偏愛 偏愛 medo 恐懼 medo 恐懼 febre farre febre farre campo limhi campo limhi limhi preencher tien preencher encontrar encontrar 找 encontrar encontrar 找 encontrar 找 dedo shouji dedo shouji dedo shouji dedo shouji primeiro 第一 primeiro 第一 primeiro 第一 primeiro 第一 concertar 固定 concertar 固定 concertar gu odin consertar gu odin chão diba chão diba chão di ban chão diba chão tseg gansui tseg gansui tseg Segue Estrangeiro 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 Esqueço Esqueço Perdoar Perdoar Quarto Quarto Encontrar Encontrar Dedo Primeiro Primeiro Díí Consertar Cúdín Consertar Cúdín Chão Dibán Chão Dibán Segue Génsui Segue Génsui Estrangeiro Estrangeiro Esqueço 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 Díí Dísi Gánio Gánio Quodder Gánio Quodder Gánio Quodder Gánio Quodder Yí Pége Pége Dêdão Pége Dêdão Pége Pége Dêdão Pézpflicht Pézempt 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 Pézt Pézempt Pézempt Globo, T-Chow, Globo, T-Chow, Globo, T-Chow, Globo, T-Chow, Cola, Jiao, Cola, Jiao, Objetivo, Mubial, Objetivo, Mubial, Objetivo, Mubial, Boa, Há, Boa, Há, Boa, Há, T-Chow, Globo, 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 Globo Pegue Presente Dar Globo Cola Objetivo Boa Grau Graduado Bi Graduado Bi Graduado Bi Grama Chau Grama Chau Grama Chau Grama Chau Zá-ho 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 Crescer Zn-chan Crescer Zn-chan Zn-chan Crescer Zn-chan Crescer Zn-chan Guia Zn-chan Guia Zn-chan Guia Zn-chan Guia Zn-chan Academia Gen-shin-fang Academia Gen-shin-fang Academia Gen-shin-fang Academia Gen-shin-fang Ábito Xíguan Ábito Xíguan Ábito Xíguan Ábito Xíguan Míkt生活 Bán It's a Phán Mít Hábito Si Mít Há'bito Há'bito Tehu Há'bito Nhuidad Colhaita Sous-chang Colhaita Sous-chang Colhaita Sous-chang Colhaita Sous-chang Graduado Bí-e Graduado Bí-e Grama Sao Grama Sao Musi-o-dia Zah-ho Musi-o-dia Zah-ho Crescer Zeng-jang Crescer Zeng-jang Guia Zin-nan Guia Zin-nan Academia Gen-shen-fang Academia Gen-shen-fang Hábito Xiguan Hábito Xiguan Metade Ban Metade Ban Lidar com Chuli Lidar com Chuli Colhaita Sous-chang Colhaita Sous-chang Favorito Chih-ai Favorito Chih-ai Favorito Chih-ai Favorito Chih-ai Amigáveis Amigáveis You-hao Amigáveis Amigáveis You-hao Amigáveis You-hao Amigáveis You-hao Frustrar 阻拿 frustrar 阻拿 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 mais estend 进一步 mais estend 进一步 mais estend 进一步 mais estend 进一步 garagem checo garagem checo garagem checo garagem checo martelo chuenz martelo chuenz martelo chuenz lenço soupa lenço soupa lenço soupa lenço soupa ódium taoyen ódium taoyen ódium taoyen ódium taoyen ouvir ouvir 听 ouvir 听 ouvir 听 ouvir 听 seu tiëntang tiëntang seu tiëntang seu seu tiëntang favorito xiai favorito xiai amigáveis amigáveis yu hao amigáveis yu hao frustrar ju nau frustrar ju nau mais distante Mais distante Garagem Martelo Lenço Lenço Ódio Ouvir Seu Pesado Ocultar Ocultar Incang Ocultar Incang Ocultar Incang Caminhava Póbuli xing Caminhava Póbuli xing Caminhava Póbuli xing Caminhava Póbuli xing História 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 PSATEMPO ÓI HÁÓ PASSATEMPO ÓI HÁÓ PSATEMPO ÓI HÁÓ Friado Honesto Friado Machucar Machucar Pesado Pesado Ocultar Ocultar Caminhada História História Passatempo Friado 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 Honesto 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 Conforme Comforme Jie Presta Côngmang Pressa Côngmang Machucar Shanghai Machucar Shanghai Isse Rugo Isse Rugo Isse Rugo Isse Rugo Importante Zonghaw Importante Zonghaw Importante Zonghaw Darth Zonghaw Introduzir Gie shaw profissure Gie shaw Introduzir Ze shaw Introduzir Introduzir 介绍 ilha dão ilha ilha dão ilha dão zilaya gojang zilaya gojang gojang zilaya gojang pot guan pot guan pot guan guan trevail gongzuo trevail gongzuo trevail gongzuo gongzuo gongz gongzuo 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 Silva Somente Somente E se Importante Introduzir Introduzir Ilha Geleia Pot Trevail Junte-se 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 Selva Somente Somente Manter 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 Criança Heize Criança Heize Criança Heize Heize Cozinha Chufang Cozinha Chufang Cozinha Chufang Cozinha Chufang Vetinho Sioumau Vetinho Sioumau Vetinho Gatinho Conhecer Lago Lago Língua 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 Lavanderia Lavanderia Preguiçoso Lán Preguiçoso Lán Impostar Gatinho Impostar Gatinho Impostar Gatinho Impostar Gatinho Manter Bauchir Manter Bauchir Criança 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 Conhecer Zidão Lago Hu Lago Hu Língua 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 Lávanderia 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 Xi Yudian Preguiçoso Lan Preguiçoso Lan Emprestar Jie Emprestar Jie Deixei Rang Deixei Rang Deixei Limit Xenzi Limit Xenzi Limit Xenzi Limit Limit Xenzi Língua Linha Usso Trancar Dor de cabeça Helicóptero Helicóptero Abraço Abraço Ignorar Ignorar Deixai 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 Limit Limite Limite Linha 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 Usso Tinha Usso Tinha Trancar So Trancar So Dor de cabeça Tau Tong Dor de cabeça Tau Tong Helicóptero Helicóptero Trishengji Helicóptero Trishengji Abraço Yungbao Abraço Yungbao Ignorar Hushii Ignorar Hushii Dentro Nei Dentro Nei Interessante Helicóptero Interessante Ok Interessante Desуск Interessante Deitar Pusher Pusher Ditar Cusher Equipe Partner Ditar Pusher Pusher Vida 生活 Vida 生活 Vida 生活 Vida 生活 Sluitario Gúdu Sluitario Gúdu Sluitario Gúdu Sluitario Gúdu Muito Píliang Muito Píliang Muito Píliang Muito Píliang Por sorte Xinhuín Por sorte Xinhuín Por sorte Xinhuín Por sorte Xinh un Máquina Ji Máquina Ji Máquina Ji Máquina Ji Lô cu Quang Lô cu Quang Lô cu Quang Lô cu Quang Manera 方式 Manera 方式 Manera 方式 Manera 方式 Már xu Yo�심 Már xu Yo�심 Már xu Yo llegó Março. Youxing. Interessante. Youxhi. Interessante. Youxhi. Deitar. Puxa. Deitar. Puxa. Vida. Shenhuo. Vida. Shenhuo. Solitário. Gu du. Solitário. Gu du. Muito. Piliang. Muito. Piliang. Por sorte. Xingyün. Por sorte. Xingyün. Máquina. Ji. Máquina. Ji. Louco. Quang. Louco. Quang. Maneira. Fangshi. Fangshi. Maneira. Fangshi. Março. Youxhing. Março. Youxhing. Mercado. Shichang. Mercado. Shichang. Mercado. Shichang. Mercado. Máquina. Shichang. Gazad. 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 Máyu. Maio. 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 Significar. Ease. Significar. Ease. Significar. Ease. Significar. Ease. Remédio E xue Remédio E xue Remédio E xue Remédio E xue Missão Tidão Missão Tidão Missão Tidão Missão 提到 Mayu 中间 Mayu 中间 Mayu 中间 Mayu 中间 Minz 心神 Minz 心神 Minz 心神 Minz 心神 尊与 小姐 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 momento 时刻 momento 时刻 momento 时刻 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 mercado 市场 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 casar 结婚 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 Mayu 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 可以 Significar 意思 助 strength Signific 痛快 道 理想 理想 国家 医学 医学 千сти 拜 not 医学 目色 人 医学 MÊNC SINHEN MÊNC SINHEN SENHORITA SIAGIE SENHORITA SIAGIE MOMENTO SHIKÊ MOMENTO SHIKÊ MOVIMENTO 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 MOVER 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 MOVIR FILM 电影, film museu 博物馆 museu 博物馆 museu 博物馆 museu 博物馆 devo 必须 devo 必须 devo 必须 devo 必须 minha 必须 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 Vizinho Lên gi Vizinho Lên gi Vizinho Lên gi Nervoso Cianjang Nervoso Cianjang Nervoso Cianjang Nervoso Cianjang Nunca juê buh nunca juê buh nunca juê buh nunca juê buh movimento movimento mover 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 移動 film 电影 film 电影 museu 博物馆 museu 博物馆 dev 必 devo 必 unha ting unha ting precisar 需要 precisar 需要 vizinho lindji vizinho lindji nervoso 緊張 nervoso 緊張 nunca juê buh nunca juê buh jornal 무엇 balji buh ji cam JOURNAL LIGAL 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 Schule LIGAL 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 MEIOU REN MINGUEN MEIOU REN MINGUEN MEIOU REN OUT GANGSHEN OUT GANGSHEN OUT GANGSHEN OUT GANGSHEN AVISO PRÉVIO JUÍ AVISO PRÉVIO JUÍ AFISO PRÉVIO JUÍ AFISO PRÉVIO JUÍ OCEANO HAIĀNG OCEANO HAIĀNG OCEANO HAIĨNG OCEANO HAIČNG ÓLEUM EOW Me vês? IDAND Me vês? IDAND Uma vez. Idan. Magnético. Cité. Magnético. Cité. Magnético. Cité. Magnético. Cité. Partida. Bisai. Partida. Bisai. Partida. Bisai. Partida. Bisai. Jornal. Bógis. Jornal. Bógis. Legal. Bucô. Legal. Bucô. Ninguém. Meio ren. Ninguém. Meio ren. Out. Gangsheng. Out. Gangsheng. Avise prévio. Júi. Avise prévio. Júi. Oceano. Haiyang. Oceano. Haiyang. Óleo. Óleo. Eu. Óleo. Me des. Idan. Me des. Idan. Magnético. Cité. Magnético. Cité. Partida. Partida. Bisai. Partida. Bisai. Andida. Celiang. Amdida. Celiang. Amdida. Celiang. Andida. Celiang. Milagre Quedade Milagre Milagre Quedade Milagre Quedade Moderno Cênn dai Moderno Cênn dai Moderno Cênn dai Moderno Xêndai É meúria Zui É meúria Zui É meúria Zui Zui Errumado Zengchi Errumado Zengchi Errumado Zengchi Errumado Zengchi Perugiento Chao Perugiento Chao Perugiento Chao Chao Nada Meú Nada Meú Nave Meú Nave meú Nave Frequentemente J addiction Frequentemente J 영화 God Nick Grandpa Jet Chang A medida Milagre Moderno A maioria Arrumado Perullento Nava Meio Meio Frequentemente Frequentemente Só Só Ordem Ordem Proprio 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 Dour Tão Dour Tão Par Dei Par Dei Par Dei Par Dei Tema rés Tema Meio Teat Words Fumo. País. Fumo. País. Fumo. Passar. Tongguo. Passar. Tongguo. Passar. Tongguo. Passar. Tongguo. Paz. He ping. Paz. He ping. Paz. He ping. Paz. He ping. Perfeito. Wanshan. Perfeito. Wanshan. Perfeito. Wanshan. Perfeito. Wanshan. Próprio. Yung-yo. Proprio. Yung-yo. Pekotz. Pau. Pekotz. Pau. Zor. Tong. Zor. Tong. Par. Dei. 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 Palácio. Gong. Palácio. Gong. Perdão. Xemian. Perdão. Xemian. País. País. Fumo. País. Fumo. Passar. Tongguo. Passar. Tongguo. Paz. Paz. He ping. Perfeito. Wanshan. Perfeito. Wanshan. Cenário. Tupien. Cenário. Tupien. Cenário. Tupien. Cenário. Tupien. Peça. Pien. Peça. Pien. Peça. Pien. Peça. Pien. Piloto. Feixing員. Piloto. Feixing員. Piloto. Feixing員. Piloto. 飞行员 Plaka 盘子 Plaka 盘子 Plaka 盘子 Plaka 盘子 Cuima Sh Cuima Sh Cuima Sh Vatata Tutout Vatata Tutout Vatata Tutout Vatata Tutout Pratika Shijen Pratika Shijen Pratika Shijen Pratika Shijen Preferir Bijau Sihuan Preferir Bijau Sihuan Preferir Bijau Sihuan Preferir Bijau Sihuan Prémio Ciang Prémio Ciang Prémio Ciang Prémio Ciang Puxar Lá Puxar Lá Puxar Lá Cenário Tupian Cenário Tupian Tupian Peça Pian Peça Pian Piloto Piloto Pei-loto 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 Tudo Batata Tudo Prática Segen Prática Segen Preferir Bidzão xihuan Preferir Bidzão xihuan Prémio Ciang Puxar Lá Puxar Lá Aluno Tóncón Aluno Tóncón Aluno Tóncón Aluno Tóncón Empurrar Tui Empurrar Tui Empurrar Tui Empurrar Tui Trimestre 25 May May Chip Trimestre 25 mei分硬币 Trimestre 25 mei分硬币 Trimestre 25 mei分硬币 Rápido Quai Rápido Quai Rápido Quai Rápido Quai Bastante Xangdang Bastante Xangdang Bastante Xangdang Bastante Xangdang Corrida Jongzhu Corrida Jongzhu Jongzhu Corrida. Jongzu. Levantar. Tigao. Levantar. Tigao. Levantar. Tigao. Tigao. Ler. Du. Ler. Du. Ler. Du. Ler. Du. Registro. Quilu. Registro. Registro. Quilu. Registro. Quilu. Recusar. Láji. Recusar. Láji. Recusar. Láji. Recusar. Lá gi. Aluno. Tong kong. Aluno. Tong kong. Empurrar. Tui. Empurrar. Tui. Trimestre. 25 mei fen ying bi. Trimestre. 25 mei fen ying bi. Rápido. Quai. Rápido. Quai. Bastante. Śiang dang. Bastante. Śiang dang. Corrida. Jong zu. Corrida. Jong zu. Levantar. Tiigau. Levantar. Tiigau. Ler. Du. Ler. Du. Registro. Jilu. Registro. Jilu. Recusar. Lá gi. Recusar. Lá gi. Reparar. Xiu-li. Xiu-li. Reparar. Xiu-li. Reparar. Xiu-li. Xiu-li. Respeito. Zun-jong. Respeito. Zun-jong. Respeito. Zun-jong. Respeito. Zun-jong. Oposto. Lá de fora. 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 Amendoem. 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 Descasca. Pessoa. 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 Por favor. Por favor. Pessoa. Por favor. Pessoa. Hino. Lagoa. 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 Lagoa Reparar Respeito Oposto Lado fora Lado fora Passado Amendoim Amendoim Descasca Pessoa REN Por favor XING Por favor XING Lagoa SITANG Lagoa SITANG AGÊNCIA DOS CORREIOS YOUJI AGÊNCIA DOS CORREIOS YOUJI AGÊNCIA DOS CORREIOS YOUJI AGÊNCIA DOS CORREIOS YOUJI PRIVADO SIRENDA PRIVADO SIRENDA PRIVADO privado rapidamente restaurar restaurar retorna retorna rocha 延時 rocha 延時 rocha 延時 rocha 延時 vista vista guan vista guan vista guan rosa 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 Restaurar Retorna Rico Rocha Vista Rosa Rosa Grosseiro Vela Vela Salgado Araya 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 Vela 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 Ciência Cê-xue Ciência Cê-xue Ciência Cê-xue Ciência Cê-xue Cê-xue A Besão Cê-xue Se-xue Vela Vela Segundo Perce Sihú Perce Sihú Perce Sihú Perce Sihú Frase Giz Frase Giz Frase Giz Frase Giz Vela Fan Vela Fan Solgave Cien Solgave Cien Araia Sa Araia Sa Salve Bocun Salve Bocun Cronograma Shijan Biao Cronograma Shijan Biao Cien Sięsia Cę 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 Czar Arranhao Gua Czar Arranhao Gua Segundo Segundo Parece Parece Frase Frase Servir Servir De várias De várias De várias De várias Deve In Deve In Deve In Deve In Forma Forma Compartilhares Compartilhar 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 Estante Brilho Tiro Tiro Vasu Gritar Servir Servir Fu De várias De várias Deve Deve Forma Compartilhar 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 Estante Estante Brilho 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 Tiro 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 Seji Baixo Doan Baixo Doan Gritar Gritar Suposição Tímido Tímido Silencioso 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 sentar Seis tu? tamanho 跳躍 Pular 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 Tímido 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 Silencioso Silencioso Seis tu? Seis tu? Tímido Dormir Dormir Tímido 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 Rus Tímido Co Ruz, su, ruz, su, ruz, su, saco, dai, saco, dai, saco, dai, saco, dai, venda, Assustado, rai, pa, 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 Sétimo Dici Sétimo Dici Sétimo Dici Sétimo Dici Alguma coisa Mãú Alguma coisa Mãú Alguma coisa Mãú Alguma coisa Mãú Suave Pinhua Suave Pinhua Espirrar Tentí Espirrar Tentí Assim Suí Assim Suí Solo Ni Solo Ni Ruz Cú Ruz Cú Saco Dei Saco Dei Venda Pai Mãe Venda Pai Mãe Assustado Hai Pá Assustado Hai Pá Sétimo Dici Sétimo Dici Alguma coisa Mãú Alguma coisa Mãú Algum lugar Mãú Chu Mãú Chu Algum lugar Mãú Mãú Algum lugar Mãú Chu Em breve Bu Jou Em breve Bu Jou Em breve Bu Em breve Bu Jou Azidar Son Azidar Son Azidar Son Azidar Son Espaço Congen Espaço Congen Espaço Congen Lobo Lão 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 Discurso Rangü Discurso Rangü Discurso Rangü Discurso Rangü Gastar Hua Gastar Hua Gastar Hua Gastar Hua Aranha Jijú Aranha Jijú Aranha Jijú Aranha Jijú Espalhar Chuan Bo Espalhar Chuan Bo Espalhar Chuan Bo Espalhar Chuan Bo Ficar de pé Jijú Ficar de pé Jijú Ficar de pé Jijú Ficar de pé Jijú Algum lugar Mou Chu Algum lugar Mou Chu Em breve Bú Bu Jijú Em breve Bú Jijú Azidar Suan Azidar Suan Espaço Kongjian 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 Lobo Lang Lobo Lang Discurso Jijú Dizcurso Jijú Gastar Hua Gastar Hua Aranha Jijú Aranha Jijú Espalhar Chuan Chuan Espalhar Chuan Bo Ficar de pé Jijá Ficar de pé Jijá Estação Ján Estação Ján Estação Ján Estação Ján Paul Poo O? 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 ainda estranho Estranho Gref Gref Estúpido 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 Tal Porque Zhe Yang Tao Zhe Yang Tao Zhe Yang Tao Zhe Yang Ensoarado Qinglang Ensoarado Qinglang Ensoarado Qinglang Fornecem Gongying Fornecem Gongying Fornecem Gongying Fornecem Gongying Doce Tian Tian Doce Tian Doce Tian Tian Estação Tian Estação Tian Degrau Bu Degrau Bu Ainda Ainda Rengren Ainda Rengren Estranho Chiguae Estranho Chiguae Greve Ba-gum Greve Ba-gum Estúpido Ben Estúpido Ben Tal Zhe Yang Tal Zhe Yang Ensoarado Qinglang Ensoarado Qinglang Fornecem Gongying Fornecem Gongying Doce Doce Tien Doce Doce Tien Balanço Yaobai Balanço Yaobai Balanço Yaobai Balanço Yaobai Mesa Balanço Zoom Mossa Mesa Mesa Balanço Eles Balanço Leve Saichi TreOOD Leve Paichu Pechu Leve Pechu Fornecen Toche Gosto Gosto. Gosto. Táxi. Chew zu chá. Táxi. Chew zu chá. Táxi. Chew zu chá. Táxi. Chew zu chá. Ensinar. ensinar contar 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 terrível 可怕 terrível terrível Trivial 可怕 Trivial 可怕 do que 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 teatro 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 balanço yaobai balanço yaobai mesa bião mesa bião leva caitu leva caitu gosto weida gosto weida táxi chuzu chê táxi chuzu chê ensinar ensinar jiao ensinar jiao contar gão su contar gão su terrivel kepa terrivel kepa do que do que do que bi teatro chuyen teatro chuyen lavra-o zay lavra-o zay lavra-o zay lavra-o zay pensar azar jiu ¡Jiu zay jiu tar pierwszy jiu zay jiu 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 Apesar 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 Através Pongu Através Pongu Através Pongu Através Pongu Dor de estômago Futong Dor de estômago Futong Dor de estômago Futong Dor de estômago Futong Lançar Reng Lançar Reng Lançar Reng Lançar Reng Gravata Lengdai Gravata Lengdai Gravata Lengdai Gravata Lengdai Muito pequeno お殿 夜 Muito pequeno 小 Muito Pequeno 小 Muito Pequeno 小 cansado ladra-o pensar isto apesar através dor de estômago lançar gravata gravata muito pequeno muito pequeno cansado lê juntos 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 e sujeito 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 verres λ Varres Lágrima Estes Também Estes 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 Tradicional Viajem Lüxing Viajem Lüxing Viajem Lüxing Viajem Lüxing Juntos Iki Juntos Iki Sujeito Xueke Xueke Vahers Sao Vahers Sao Lágrima Lágrima Eyelèi Lágrima Eyelèi Est´s Zêxé Est´s Zêxé Tambay Tai Tambay Tai Tor Yuelan Tor Yuelan Cidade Trat Tradicional Chantong Tradicional Chantong Viagem Lüxing Viagem Lüxing Tesouro Baozang Tesouro Baozang Tesouro Baozang Tesouro Baozang Problema Máfan Problema Máfan Problema Máfan Problema Máfan Confiar em Confiar em Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Compreendo. Universidade. 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 Chateape. Fainlan. Chateape. Fainlan. Chateape. Fainlan. Chateape. Fainlan. Útil. Eu-yong. Útil. Eu-yong. Útil. Eu-yong. Útil. Eu-yong. Valioso. Eu-já-zhi. Valioso. Eu-já-zhi. Valioso. Eu-já-zhi. Valioso. Eu-já-zhi. Tesouro. Baozang. Tesouro. Baozang. Problema. Mafan. Problema. Mafan. Confiar em. Confiar em. Sin-ren. Confiar em. Sin-ren. Duas vezes. Lháng-ci. Duas vezes. Lháng-ci. Guarda-chuva. U-sán. U-sán. Guarda-chuva. U-sán. Compreendo. Liao-jie. Compreendo. Liao-jie. Universidade. Da-shu. Da-shu. Universidade. Da-shu. Chatiap. Fanluan. Chatiap. Fanluan. Útil. Jou-yong. Útil. Jou-yong. Valioso. Jou-jia-zhi. Valioso. Jou-jia-zhi. Vários. Gê-gê. Vários. Gê-gê. Vários. Gê-gê. Grande. Guang-dá. Grande. Guang-dá. Grande. Guang-dá. Grande. Guang-dá. Pasta de dentes. Ya-gau. Pasta de dentes. Ya-gau. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Visão. Situa. Visão. Situa. Visão. Situa. Visão. Situa. Aldeia. Cun. Aldeia. Cun. Aldeia. Cun. Aldeia. Cun. Esperar. 等待. Esperar. Esperar. 等待. Esperar. 等待. Periêd. Bí. Periêd. Bí. Periêd. Bí. Periêd. Bí. Quer. Hsiang. Quer. Hsiang. Quer. Hsiang. Nos. Vestem. 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 Vários. Grande. Pasta de dentes. Vizão. 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 realidad. Vizão. Esperar. Esperar. ojr. parede quer nós nós vestem que 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 onde 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 qual que qual na 一个 qual na 一个 qual na 一个 porquê 为什么 porquê 为什么 porquê 为什么 porquê 为什么 vai 将 Vai. Giang. Vai. Giang. Vai. Giang. Sai. U. Sai. U. Sai. U. Sai. U. Maravilha. Qiji. Maravilha. Qiji. Maravilha. Qiji. Maravilha. Qiji. Trabalhos. Gongzô. Trabalhos. Gongzô. Trabalhos. Gongzô. Trabalhos. Gongzô. Fiu. Sha. Fiu. Fiu. Xá. Fiu. Xá. Fiu. Xá. Jovem. Něnčíng. Jovem. Něnčíng. Jovem. Něnčíng. Jovem. Něnčíng. Qê? Jovem. 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 WÊSIMA Vai Ciang Vai Ciang Sem WU Sem WU Maravilha Qiji Maravilha Qiji Trabalhos GONZO Trabalhos GONZO FIU SHA FIU SHA JOVEM NIANCHING JOVEM NIANCHING JOVEM NO 5 6 5 Obrigado.